Fim do ano chegando e a hora da matrícula ou então da rematrícula também está aí. E muitos pais ficam em dúvida manter ou não os filhos na mesma escola. O que é preciso levar em conta na hora de decidir onde o filho vai estudar? A repórter Elayne Nunes foi atrás dessas respostas. Tatiana tem dois filhos de 4 e de 2 anos. As crianças estudam na mesma escola. Para ela é uma comodidade, mas a escolha do local e a decisão de manter as duas crianças foi tomada com muita cautela. Existem fatores básicos que a gente escolhe. O financeiro, a localização, a infraestrutura, o corpo profissional da escola. Mas o que pesa para mim bastante é se meus filhos estão felizes. Meu filho vai ser feliz aqui? Foi uma das perguntas que eu me fiz na hora de escolher essa escola. A escola tem uma metodologia socio-interacionista que valoriza o conhecimento conquistado pela interação com o meio. Foi um dos fatores que pesou na escolha de Tatiana. A decisão de trocar ou permanecer na mesma escola nem sempre é fácil. A avaliação precisa levar em conta dois pontos de vista. O dos pais e também o das crianças. A psicopedagoga Daisy Campos explica que é preciso levar em conta o relacionamento de toda a família com a escola. No caso de metodologias diferentes, os pais devem avaliar se isso é percebido na prática e não apenas no discurso. Os pais precisam olhar para isso, fazer uma análise de como foram os conflitos, como foram resolvidos, se não teve tanta burocracia, porque se trata do filho deles. E aí como que é essa atenção para cada criança, para o seu filho. A diretora e pedagoga desta outra escola reforça que é preciso saber se as crianças estão realmente envolvidas com o ambiente e as atividades. Para ela, pequenos conflitos com colegas, por exemplo, não podem ser o único motivo para uma troca de escola. Os conflitos existem entre as crianças, eles acontecem para que a criança se fortaleça e aprenda a superar esses obstáculos da convivência. Então, se a escola está olhando para isso, está atenta, eu acredito que na maioria dos casos não é motivo para tentar tirar o problema da criança e colocar em outra escola, porque esse é um problema que geralmente ele vai acompanhar a criança na outra escola também.